Oi, eu sou o David. Bem, depois desse entendimento geral de unidades, de vistas, de 3D e etc e tal, dos menus, nós vamos entrar agora num detalhamento melhor das vistas, das pranchas em si. A primeira delas, e mais importante com certeza, é a planta baixa. Tá bom? É o nível, certo? E este nível, nível 1, ele tem a sua correspondência diretamente ligada ao plano. Ele está no nível 0, é o nível 1. David, onde a gente vê isso? A gente vê isso nas elevações, olha. Aqui na elevação, olha, eu tenho nível 1, 0 cm e 300 cm aqui no nível 2. Eu vou trocar a unidade, eu sou mais habituado a trabalhar com metro. Então, eu vou voltar para o metro. Daqui a pouco começa a me enrolar e vai ficar complicado. Esse cara não sabe fazer aula. Aí, olha, o que acontece? Este nível 1 aqui é justamente este nível 1. Então, ele está vinculado ao pavimento, ao pavimento 1, à altura 1, 0 do pavimento, conforme a gente pode ver. Aqui, o nível 2, certo? E este nível 2. David, eu não uso a terminologia nível 1. Eu vou aqui na elevação, posso fazer em planta baixa, eu vou fazer no nível 2 na planta baixa, tá? E troco aqui, ó. E viu onde eu cliquei? Eu clico na linha e clico nele, ó. Cliquei nele e depois eu clico aqui em nível 1. Ah, eu uso térreo, David, térreo. Aí, dou Enter. Aí, ele pergunta, deseja renomear as vistas correspondentes? Ele está se referindo à vista de forro. Ó, está vendo aqui? A planta de forro. Eu digo sim. E olha o que ele faz. Ele vai trocar aqui e troca aqui também, olha. Térreo. Só não trocou o nível 1, que é uma cópia dele, né? Mas térreo, térreo. Vê a inteligência da coisa? Eles estão diretamente relacionados. O que você troca aqui, ele substitui aqui no navegador. Eu poderia trocar em planta baixa, ó. Planta baixa do nível 2. Eu venho bem aqui, ó, embaixo e tenho, ó, nível 2, tá? Aliás, é aqui, ó. Nome da vista, nível 2. Eu poderia usar PAV2, por exemplo, tá? Deseja mudar as correspondências. Observa aqui que quando eu alterei aqui e andei com o mouse para o lado, é como se fosse clicar no aplicar, tá bom? Então, você diminui a quantidade de cliques. Então, eu dou sim. E ele altera aqui, ó, PAV2 para PAV2. Viu que há uma correspondência, tá? Aqui não alterou, tudo bem, tá? Outra coisa importante sobre os níveis ou sobre as plantas, né? No caso, planta baixa, porque eu estou olhando de baixo nível quando eu olho aqui pelas elevações, tá? Eu posso criar novos níveis, como isso, David? A forma mais simples e correta, na verdade, não que as outras sejam erradas, não estão erradas, tá? Mas eu acho que a forma mais simples é arquitetura, ó, menu arquitetura. E aqui eu venho em nível, olha, dados eu tenho nível, eixo, já vamos falar deles, nível. Aí eu aproximo daqui, ó. Observa, ó, a linha tracejada me indica que eu estou alinhado com o PAV2, ó. Aí eu clico aqui, vou para o outro lado, ó, espero a linha verde aparecer e dou outro clique, ó. O que você percebeu? David, ele já colocou PAV3? Sim, ele já colocou PAV3, porque ele entendeu que PAV2, PAV3 lá para cima. Só que ele não colocou na altura correta. E agora, como alterar? Eu clico nele e clico aqui, ó, regra da cor azul. Muito importante essa regra da cor azul, eu que inventei essa regra. Essa regra é minha, ó. Uau! Tá? Eu peguei aqui, ó, não está azul aqui? Quer dizer que é editável. Toda vez que você tem no Revit um elemento em azul, quer dizer que ele é editável. Então, eu cliquei aqui e vou alterar de 5.4 para 6, porque eu estou considerando que ele vai de pavimento a pavimento. 6 metros de pavimento a pavimento. 3 metros, melhor dizendo, de pavimento a pavimento. Ok? E automaticamente ele já me aparece aqui, ó. Pavimento 3, tanto na planta de piso quanto na planta de forro. Tudo bem? Bom, criar novos pavimentos e renomeá-los, entender melhor, é isso aí, tá? Vamos ainda aqui, ó, no térreo, por exemplo, mexer numa coisa muito importante. É na questão, aqui nessas configurações básicas aqui embaixo, tá? A primeira delas é a escala. David, altera a escala, automaticamente altera, meu amigo. O que é mais importante você entender da escala, e talvez você não pegue de primeira, você só vai entender isso lá na frente, é que a altura dos textos, ele não se altera. O que se altera é o modelo. O modelo fica maior ou menor. Consequentemente, ele dá a impressão de que o texto ficou maior ou menor, mas o texto, na verdade, ele não se altera. Vamos mexer aqui na cota, ó. Vai chegar o momento que nós vamos configurar a cota, mas eu vou editar aqui a cota. Viu onde eu creio? Talvez eu esteja indo muito rápido, tá? Ó, clico na cota, editar tipo, tá? Eu estou editando este tipo de cota, tá? E aqui embaixo, eu tenho o texto, e a altura do texto, ó, tamanho do texto, 1,5. Então, ele está com uma altura de 1,5. Eu, particularmente, acho pequeno, 2 é legal. Eu vou colocar 2, tudo bem? É porque, veja bem, você não coloca cota, aí, olha, começa... Eu acho que pouco eu falei nesse segundo módulo, né, no módulo 2, sobre o BIM, né, sobre o conceito BIM. Mas você tem que raciocinar o BIM sempre, quando você está desenhando, quando você está modelando. Quem é que usa essa cota, irmão? Responde pra mim. Cinco segundos para você responder essa pergunta. Quem vai ler esta cota aqui? É você, projetista, no escritório, no ar-condicionado? Não é, papai, não é. É o caboclo lá no canteiro de obras. O engenheiro, o técnico, o pedreiro, o servente, o encarregado. É o cara que lá na obra vai ler. Então, por exemplo, se você coloca aqui, olha, como está aqui, olha, essa linha em cima do número, pode dar uma informação equivocada. Você tem que ter raciocínio que a sua prancha, ele vai até a obra e na obra, efetivamente, ele terá o seu maior uso. Tá bom? Então, eu me arrisco a dizer que 2 ainda é pequeno para a obra. Tá legal? Então, você não faz cota para você, nem para a prefeitura, nem para a prefeitura, você faz cota para o cara da obra. Tá legal? Ah, David, mas nós estamos ainda no nível de prefeitura, realmente, quem vai ler é o cara da prefeitura, não sei o quê. Algumas cotas permanecem até o final do projeto. Certo? Outras não. Tá legal? Bom, então, eu mexo aqui na escala, olha o que vai acontecer. Eu vou botar para 1 para 100. Os textos ficaram maiores. Na verdade, o texto permanece na mesma altura. De quanto? De 2, olha. Aqui, olha, está vendo 2 aqui? Ele continua sendo 2. O desenho é que ficou menor. Tá bom? O desenho é que ficou menor. Então, eu vou aqui, olha, 1 para 50 e ele fica lá melhor impresso, né? Melhor, visível, mais visível, mais limpo. Ok? Então, a escala você altera aqui. Tudo bem? Outro cara muito importante é esse cara aqui ao lado, olha. O nível de detalhamento. O Revit tem uma... Ele é avançado. Ele não é como no CAD. No CAD você tem uma expressão gráfica e acabou. É aquilo, é o que você desenhou. Aqui não. Você pode ter níveis de expressão gráfica que podem detalhar mais ou menos o seu projeto. Eu estou trabalhando com nível alto. Vamos colocar no nível médio. Vamos ver o que acontece. Não aconteceu nada. Vamos ao nível baixo. As hachuras entre as paredes sumiram. Alguns alisares aqui da porta, alguns elementos da porta também sumiram, tá? Eu vou voltar aqui para o nível alto para você ver a diferença, olha. Então, no nível alto você tem um grau de detalhamento maior. E no nível baixo, obviamente, um detalhamento menor. Tudo bem? Outro cara importantíssimo é esse aqui do lado, olha. Ele é que dá cores ao seu desenho, tá? Ele é tão importante que ele tem teclas de atalho. Então, se eu digitar SD, olha, ele traz cores para os elementos, tá? Vou aqui no 3D, olha. Digita 3D, tecla de atalho, olha. Tem esse cara aqui, lembra? SD é cor, olha. Esse cara aqui, olha. Sombreado. Ou cores consistentes, tá? E eu não quero com cor, David. Na hora que eu vou imprimir, vai gastar minha tinta, vai acabar com a minha tinta. Aí eu digito HL. O HL deixa tudo branco, somente as linhas. Viu que legal? Não é muito louco isso? Então, no térreo, a mesma coisa. Tecla de atalho, HL, ele volta para aquela padronização. Tudo bem? O grau de detalhamento baixo e alto não tem tecla de atalho. Tudo bem? Você pode colocar, mas não aconselho. Certinho? Então, essas configurações também valem para elevações. A elevação também tem escala. Ele tem o grau de detalhamento e tem o padrão de cores aqui. Com cor, HL, sem cor. O que é mais comum, né? Vamos aqui em um corte, por exemplo. Um corte B, por exemplo. Qualquer um deles vai dar o mesmo resultado. SD com cor. Aqui, mudo o grau de detalhamento para baixo. Ele esconde as hachuras, por exemplo. Que nós vamos verificar as hachuras das nossas paredes. Tá legal? Então, esses efeitos, e existem muitos outros efeitos, eles fazem parte do entendimento de como é uma vista. Seja ela planta baixa, seja corte, seja elevação, 3D, perspectiva e por aí vai. Certinho? Então, é importante entender essa questão dos pavimentos. Entendeu como é que cria um novo pavimento? Vai em elevação, cria os pavimentos e ele vai aparecendo lá. Ok? Aí nós vamos detalhar um pouco mais as outras vistas na próxima aula. Eu sou o David e é isso aí.